Eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre o Nick Vujicic. Escreva a sua história no evento que vai mudar a sua vida. Nick é um homem que nasceu sem as pernas e sem os braços. E mesmo assim, ele superou absolutamente todos os problemas que ele encontrou na vida dele. E hoje em dia ele dá palestras motivacionais. Ele já impactou a vida de milhares de pessoas em diversas nações. Estará em cinco estados no Brasil. Hey guys, it's Nick here. I'm so looking forward to coming to Brazil. Ele está vindo para o Brasil, gente. O Nick está vindo para o Brasil. E você pode assistir a palestra dele. Eu vou. Eu vou em todas elas. De 13 a 18 de dezembro, Nick no Brasil. Eu vou. Eu vou. E você? Eu vou. Eu vou. E você? Eu vou. Eu vou. O Nick no Brasil, eu vou. Eu vou. Vai ser demais. Eu vou estar lá também e não perco por nada. Eu vou. E você? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. De 13 a 18 de dezembro, Nick no Brasil. Eu vou. E você vai. Venha viver uma experiência sem limites com Nick Budsic. Garanta já seu ingresso pelo site experienciadesucesso.com.br E você vai.